Olá, tudo bem com você? Aderson Rocha. Hoje eu estou aqui no edifício Mayara Martinello para te mostrar dois apartamentos com a mesma planta, mas com decorações diferentes. Fique comigo que você vai se encantar. Então a gente começa aqui pelo primeiro apartamento. Olha que lindo esse jardim vertical. Ficou muito bonito. Nesse apartamento a gente tem a sala de jantar. Aqui a gente tem a cristaleira com cervejeira, adega, a parte de climatização, e a sala de estar ficou mais aqui no canto. O outro apartamento é um pouco diferente. Depois a gente vai dar uma olhadinha. Olha que lindo esse painel com LED, bastante laca. E aqui atrás a gente tem a churrasqueira. Ela pode ficar escondida. Olha que legal. Essa porta fecha. e fica uma composição do painel. Aqui a gente tem também a parte da lavanderia. Agora vou te mostrar a cozinha, depois os dormitórios. E logo em seguida a outra decoração do outro apartamento. Olha que linda essa cozinha toda branca. Aqui a gente vem para a parte do lavabo. Lindíssimo também. Tem cuba esculpida. Muito bonito. Aqui a gente vai para a primeira suíte. Uma suíte de solteiro. No outro apartamento foi feita uma suíte de casal. Então, dá para você fazer uma comparação de decorações. Essa aqui mais tem tons de cinza e branco. Mas ficou muito bonita. E agora a gente vai para a suíte principal. Olha que lindo. Essa lateral do roupeiro com espelhos. A gente tem aqui uma bancada para maquiagem. Aqui é para colocar joias. Muito bonito. Olha só que detalhe bonito. Essa lateral do roupeiro. Olha a cabeceira com todos os detalhes em LED. Lindíssima. E aqui a gente vem para o banheiro da suíte principal. Também com iluminação direta. Lindíssima, né pessoal? Agora te convido a conhecer o segundo apartamento. Aqui a gente vem. Ele tem mais tons de madeira. Foi feita a sala de TV aqui na frente. Foi diferente do outro apartamento. Então, isso comprova que a criatividade da decoração pode ficar do jeito que você quer. Aqui a gente tem a sala de jantar. Olha que lindo que ficou, pessoal. Aqui uma mesinha de apoio. Um bistrozinho. Aqui a mesma forma a parte da churrasqueira fica escondida. Junto com a lavanderia. Decoração muito bonita. Está muito aconchegante. Olha que linda essa pedra da bancada. Um mármore lindíssimo. Aqui, diferente da outra cozinha que é toda branca. Essa com tons de madeira deu muito mais aconchego para o imóvel. Aqui um lavabo também com pedras mais escudas. Ficou muito bonito. A gente vai agora para a suíte de casal aqui. Como eu falei, no outro apartamento é duas camas de solteiro. E nesse ficou a cama de casal. Ficou muito bonito. Não esquece de dar o joinha se você está gostando desse vídeo. E agora a gente vai ver a suíte principal. Olha que linda essa escrivaninha. Espaço para home office. E aqui a gente vem para o quarto lindíssimo. Também com muita madeira. Aqui o banheiro da suíte. Mais um pouquinho aqui nessa escrivaninha. Ficou muito legal. Espero que você tenha gostado. E se assim como eu você também é apaixonado por imóveis te inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades aqui do mercado imobiliário do litoral norte gaúcho e também da serra gaúcha. Eu sou Ederson Rocha e te vejo no próximo vídeo.